Seu palhaço... Não nos assuste. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo do canal Família Araújo. Estou aqui com o Sara, né? A Livinha. Oi, gente! E a Eloá tá ali assistindo, né? Que a Eloá disse que não vai participar porque ela tem medo de palhaço! Eu também tenho. Tu tem medo de palhaço? Não, porque senão a nossa filha aí tinha coisa. Tu tem medo de palhaço? Eu tenho medo de palhaço, mas eu não sei... Bem, já que vocês têm medo de palhaço, se saber que a gente tem uma visita de um palhaço bem diferente que está lá no quintal da gente... Olha ali! Meu Deus! Ele só fica de cabeça pra baixo, pessoal. Eu vou virar a câmera pra vocês verem. Deixem um like nesse vídeo, se inscrevam no canal e vamos lá! Vamos lá! Cara, olha aquele palhaço. Porque ele fica olhando pra minha cara direto, hein? Olha a minha diferença. Ele fica olhando pra pessoa direto, ó. Gente, ele parece o palhaço do circo digital. Palhaço? Palhaço. Ele tomou o pula-pula teu, Sara. Tu não vai fazer nada, não? Eu não, tenho medo de palhaço. Tá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, o que ele quer. Será que ele fala? Será que ele fala? Ele tá respondendo. Senhor palhaço. Ele parou. Peraí. Aquele ser de fantasma. Ai! Peraí, meninas. Não chegou muito perto, não. Senhor palhaço. Calma. Seu palhaço. Não nos assuste. Tá vendo? Ai! O que é isso? O que esse palhaço tá fazendo aqui? Que palhaço mais esquisito, não é, gente? Fica só de cabeça pra baixo. Seu palhaço, sai do pula-pula de... De Sara, por favor. Sara, tu tem coragem de entrar lá, né? Eu não. Tu bate o filho, deixa. Eu tenho. Olha, ele virou pra cá. Olha, tem alguém lá dentro. Eu vi uma mão ali, ó. Olha as mãos. Será que é uma pessoa? Será que engoliu uma pessoa? Eu ia falar isso, engoliu uma... Será que tem pessoas lá dentro? Engoliu a mamãe? Tem alguém lá dentro? Ó. Tem um cabelo ali. Ai. Cadê o seu pão, Sara? Senhor palhaço. Vamos lá pra dentro, né? Deixa ele aí. Eu acho que ele não vai sair daí, né? Ele deve estar preso. Sara, ele... Sara, vamos lá pra dentro? Não tem como tirar um palhaço desse tamanho, ó. Que palhaçada! Como é que ele entrou aí? Não faça... Meu Deus, ele vai cair! Vamos, vamos entrar, vamos entrar. Pessoal, é melhor a gente ficar aqui dentro, porque a gente não conhece esse palhaço, não é? Pessoal, ele está no pula-pula de eu e Sara. Pois é. Vamos dar um tempinho pra ver se ele sai de lá. Mais tarde. Pessoal, demos um tempo, né? Porque aquele palhaço não queria sair daquele pula-pula e ele estava super esquisito lá. Eu vou dar uma olhadinha pra ver se... O que foi? Meninas! O palhaço saiu do pula-pula! Vamos lá ver! Sério? Sério. Vamos lá com calma, né? Eu acho que ele foi embora, até que enfim. Ai, meu Deus, que palhaço maluco! Ele não está por aqui. Gente, que louco ele, né? Não, ele não é o palhaço, ele é o vizinho. Olha, tudo bem. Que bom, né? O que foi, Lívia? Misericórdia! Misericórdia! Essa era o que a gente corta. Porque ele está parado olhando pra pessoa. Vai com meta, né? Ele mexeu a cabeça, tu viu? Peraí, peraí. Ele está andando? Tá tudo bem, palhaça. Oi? A gente é amigo, né, meninas? Adoro palhaço. Olha, tá vendo? Eu odeio. A gente gosta de você, somos seu fã. Vai embora pra sua casa, deixa a gente em paz. Por favor. Não corre atrás da gente. Não corre, tá? Quem que ele está olhando? Quem que ele está olhando? Passar. Leva. Ele está olhando é pra câmera. Uou! Eita, não. Epa. Aí! Vixe! Ele corre devagar, né? Ai, baixou. Lava. Ele é gigante, ele bate no teto, quase. Olha. Ele é do seu tamanho, pai. Tá cagou, tá? Calma aí, ele está vindo pra cá. Eu acho que ele está um pouco... Vai, Náxia, pega, cachorro. Vai, pega, pega. Oxe, como é que é? Tira ela dali, ela vai cair, a bichinha. Meu Deus! Cadê ele? Pega, Náxia! Ih! Claro que eu fiz. Quem que ele vai pegar? Ele está andando pra trás. Eu não sei se ele quer pegar a gente ou se ele quer só dar susto na gente, porque palhaço, eu achei que fosse a palhaçada. Ele anda de costas. Ai, cara, Flora, pelo amor de Deus. Olha, ele fica de cabeça pra baixo e anda de costas. De boa ideia, vamos arrudear pra ver se a gente vê eles ali. Vamos pegar ele. Eu vou ficar vendo aqui. Você vai ficar vendo? Se eu ver o que... Vem, vamos ver ele de costas pra ver se ele... Vem, meninas, vem. Pessoal, a gente vai olhar ali por trás pra ver se a gente vai ver ele, né? Vem, meninas. Peraí. Meninas, vamos ver se ele está aqui atrás, né? O que foi? O palhaço! Corre! Meu Deus! Meninas, corre! Não, vai pra lá, palhaço. Não, me livre. Você já vieram pra cá? Que correria? Cadê ele? Cadê esse palhaço? Ele vindo ali, ó. Ih, eu vi uma cabeça. Tem alguém lá dentro. Eu imaginei. Acho que dá pra ver muita cabeça. Será que é uma alma? Tá tudo bem? Deixa eu ver se eu toco... Vai pra lá, cachorro! Cachorro não, como é? Cavalo, qual é o nome dele? Palhaço! Vai pra lá, palhaço! Tem uma mão aqui dentro. Tem alguém aí dentro? Tem alguém aí dentro? Ele comeu uma pessoa! A gente acorda. Ele está dançando. Eu sabia que ele não era ruim. Ele quer que a gente faça o quê? Dá pra pegar ele. Ah... O que é isso? Vivo. Morto. Ele não se abaixa. Claro que ele está com as pernas pra cima. Vivo. Gira. Nossa, ele é... Fala! Dança a dança do avião. Balança. Balança. Tem que comprar a mão. Ah, ele é fã de sala. Ah, ele conhece a música. Ele já conhece a música. Tudo bem, seu palhaço? Vai embora daqui, tchau. Vamos embora. Ele deu tchau com o pé. Será que a mão dele está embaixo? Vai embora. Vai. Tchau. É por ali, ó. A saída. Vamos ensinar a saída dele. Vem. Tem uma mão aqui, ó. Para! Para! Ela está pedindo ajuda. Será que... Vamos ver se tem alguém aqui dentro. Se eu for pedido socorro, vou pedir. O bumbum dele, ó. Não solta o tampão, não. Oi! Olha, por ali a saída. Vamos, vai com por cima, vamos lá. É, vamos ajudar ele. Vamos ver, cara, né? Vamos lá. Eu sabia que ele não era mal. Vai embora daqui. Mano, ela me ajuda aí, né? Com as perninhas, cuidado. Por que você anda assim, hein? Seu palhaço. Vai, homem. Vai. Por que será que ele só anda assim, hein? Ele não tá indo. Vai! Vai, é só fazer força. Ajuda esse palhaço maluco. Vamos. Ele não quer ir. Ih, a perna dele morreu. Viveu. Você é amassada. Cuidado para não levar uma topada. Vai embora, vai. Vai, pai. Ficou doido, ficou doido. Pronto, ficou doido. Ah, esse palhaço é mais um palhaço. Você é um palhaço. Tchau. Vamos embora daqui. Vai. Vai embora. Vai pro teu circo. Eu vou do lado. Eu acho que ele se perdeu do circo dele, né, pessoal? Só pode. Aí ele veio brincar no pula-pula das meninas. Ele foi embora, Lívia? Não, tá. Tchau. Não vá com ele, né? Tchau, olha lá. Foi embora. Ele entrou dentro de casa. Ele entrou em casa. Ele entrou dentro de casa. Eló, tá gritando. Calma, Eló. Ele não quer ir embora. Meu Deus, ele tá dentro de casa. Fecha essa porta. Vai embora daqui, palhaço. Ô, você não mora aqui, não. Maluco. Ajuda, Sara. Agora ele vai morar na nossa cozinha. Vai embora, palhaço. Vai embora. Ele tá cheirando. O que que ele tá fazendo? Ele vai rodear, né? Tu vai derrubar as coisas aí, com essas pernona. Ele vai rodear, palha. Pega o beco daqui. Olha as pernas dele. Ô, Pé. Ele vai rodear. Vai, né? Ele vai embora. Ele tava dançando ali, ele é de boa, né? Aparentemente. Ele vai rodear. Vai embora, vai embora, vai embora. Deixa eu ir lá. Tem que fim, né? Vai embora, palhaço, velho. Eu acho que agora ele foi. Deixa eu fechar a porta aqui atrás. Que aí ele não vem mais, né? Fechar. Vai embora daqui. Que susto. Pode até trancar. Pronto. Agora foi. Não é possível. Não, ele vai passar por aqui. Ele vai embora daqui. Gente, eu não sei mais o que eu faço com esse palhaço. Ele tá ali, ó. Ele não quer ir embora da nossa casa. Vamos fazer o seguinte. Vamos pedir um like aqui, pessoal. Acho que ele tá dando um chão. Ele tá dando um chão. Eu acho que ele vai embora mesmo. Mas se ele aparecer de novo, a gente grava uma segunda parte, tá bom? E aí, pessoal? Vocês gostaram desse vídeo? Se gostaram, dê o like, dê o like, dê o like. E se inscreve no canal. Se inscreve. Se inscreve. Tchau. Tchau. Recega. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto